O Dia da Discriminação Zero é comemorado anualmente no dia 1º de março pela Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais que visam promover a igualdade perante a lei, mas também na prática em todos os países membros da ONU. Essa data foi estabelecida em 2014 e a partir de 2014 diferentes países começaram a participar das atividades e essas atividades são estimuladas por grupos militantes, por movimentos sociais, por políticos, por centros educacionais que passaram os últimos anos identificando quais são as mais graves formas de discriminação que incidem nos seus países. Então diferentes países vão debater diferentes temas, uma vez que as desigualdades nesses países também são diversas. A ONU não vai impor uma pauta para um país como o Brasil, por exemplo. Sempre vai depender do projeto político que está no poder. Então se o projeto político que está no poder é mais adepto, mais ligado aos debates anti-discriminação, tem uma tendência a esse debate se apresentar de uma forma mais contundente. O exemplo da Itália talvez seja emblemático para a gente pensar. Nos últimos anos a Itália vinha numa campanha política enorme contra a misoginia e agora recentemente com um partido mais conservador, mais identificado com pautas misóginas, esse debate arrefeceu por lá. Então a ONU vai orientar, mas ela não vai impor. Conversando com o professor de História Sócrates, podemos entender os diferentes tipos de discriminação que englobam a sociedade. Com foco não só na discriminação racial, que infelizmente nós temos esse resquício no Brasil, mas com relação à discriminação religiosa, étnica, social, dos grupos minoritários como ciganos, judeus, indígenas, que na verdade a gente fala grupo minoritário, só que são grupos representativos, né, que sofrem a discriminação no Brasil. E aí também entra a discriminação com relação a pessoas obesas, né, pessoas com deficiência. Isso tem um processo histórico, né, por exemplo, a discriminação racial, ela vem e remonta lá à política do darwinismo social, utilizando-se o apeseu do ciência, né, para justificar que os negros eram inferiores, enfim. Assim ocorre com o indígena e com outros grupos. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, eu tolero os homossexuais, os gays, lésbicas, LGBTs, enfim, os grupos, né, mas ele tolera porque tem uma lei, e mesmo com a lei, infelizmente, no Brasil, nós vemos constantemente pessoas, né, com orientações sexuais diferentes das ditas normais, sendo agredidas, né, assim como pessoas que praticam religiões que não são vistas como as religiões padrões, né, sendo também agredidas. Infelizmente, a nossa sociedade é muito intolerante. A questão da mulher no mercado de trabalho, mesmo com a legislação, que os direitos são iguais, né, muitos empregadores ainda acabam pagando um salário menor para as mulheres, né, isso aí o IBGE, as fontes, né, os estudos mostram isso. Então, infelizmente, nós temos, né, esse processo educacional, ele é muito importante para a conscientização da população, como também esse próprio dia, né, porque o dia é o dia, é realmente para nós pensarmos, refletirmos sobre aquilo que a sociedade deveria parar, muitas vezes, né, e muitos que devem e não param, infelizmente, para repensar as suas práticas, né, como eu estou me relacionando com o outro, com as suas questões religiosas, as suas questões sexuais, as suas questões étnicas, né, ele enquanto ser humano na sua integridade. Obrigado.